Vem aí a abertura da temporada 2019 e 2020 na Praia de Santa Helena. Todos os dias, shows nacionais e internacionais. O sexto Santa Helena Motorcycle. Sábado, dia 19. Banda Skank. Em um lugar diferente, lá depois da saideira. Num show top do rock nacional. O balneário Terra das Águas te espera. Tchau, tchau.